Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão 46 da prova multidisciplinar. A questão diz assim, as fontes de energia que utilizamos são chamadas de renováveis e não renováveis. As renováveis são aquelas que podem ser obtidas por fontes naturais capazes de se recompor com facilidade em pouco tempo, dependendo do material do combustível. As não renováveis são praticamente impossíveis de se regenerarem em relação à escala de tempo humana. Elas utilizam-se de recursos naturais existentes em quantidades fixas ou que são consumidas mais rapidamente do que a natureza pode produzi-los. A seguir, temos algumas formas de energia e suas respectivas fontes. Assinale a alternativa que representa somente as formas de energia renováveis. Somente as formas de energia renováveis. A energia solar que usa o sol é uma energia renovável? Verdadeiro. A energia dos ventos é renovável? Verdadeiro. A usina hidrelétrica que usa rios e represas é uma fonte renovável? É sim, porque eu posso ter, por exemplo, no mesmo rio, duas usinas hidrelétricas, onde a primeira utiliza essa água para gerar energia, e a que está mais embaixo vai utilizar a mesma água. Beleza? A energia nuclear? Não, porque o urânio não se recompõe com facilidade. A térmica, que é a queima de carvão, mineral e combustíveis fósseis, também não pode ser reconstituído. E o maremoto, que é as ondas dos oceanos, ela pode ser renovável, toda vez que ela mudar a sua maré ou de acordo com as ondas do oceano que nunca param. Então vamos pegar agora só as que são renováveis. Solar é, mas a térmica e nuclear não é. Maré motriz é, solar é, mas térmica não. Hidráulica é, maré motriz é e solar é. Opa, resposta, letra C. Aqui está eólica e nuclear não, por causa da nuclear. Hidráulica, sintérmica e nuclear não. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.